Nós nos demos conta de que não conseguimos ficar sozinhos. Claro que não. Não sei se precisamos dessa mulher que torna a nossa vida... Essa mulher. Mais fácil. Essa mulher é... Noela! Eu? Ah, eu? Não, 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 não. Não, não, não. Se você entendeu o que está acontecendo, eu não vejo nada. Não, na verdade, não. Mas está claro que são os homens contra as mulheres. Por isso eu fico do meu lado e você vai para o seu. Ah, não, tio, tio, eu disse primeiro que é pra lá. A Noela prefere ficar com a gente. Não, 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 não pode. Não, não pode. Não, não pode. Como é que você ficou? A gente puxa. Ah, claro que eu sei. Ei, 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 ei. Ei, está na minha casa, rapaz? Me respeita, solta minha filha. Ah, me beijaram. O que é isso? Como é que pode uma coisa até só? Não. Ai, que lindo! Não, 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 não. Ah, não bônca. Ah, não. Tu és a mais bella obra d'art Ah, monsieur Eu não tenho a dúvida Ah, não, não, eu não tenho a dúvida Tu és O filho da minha vida Não, não, tu militave na dúvida Não, não, não Não, não, eu não te daria algum baysar Então, não, eu não te daria muito de mim Só em seguida Então, não, eu vou jogar em um prazer em um prazer Tu me fiche completamente Noelia, noelia, noelia Não, não. Não, não, não. Júlia, ele é só um pequeno bairro. Fizzy, o que você faz? Eu adoro.